Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento do Credicard Mastercard Black um cartão agora acessível de alta renda para todos é sobre este assunto que devemos tratar aqui no canal hoje Bem gente, é muito aguardado este cartão aqui, o Mastercard Black da Credicard muitos pedidos aqui no canal também referente a este cartão nesse formato aqui, diferente dos Black que nós temos aqui que vem nesse formato aqui assim esse da Credicard ele fica em pézinho aí como vocês estão vendo o chip embaixo do nome e ao lado do logo Mastercard e atrás do cartão ele vem o número do cartão atrás então é um cartão com designer novo, com novidades vamos tratar então de conhecer um pouquinho desse Black da Credicard a assessoria de imprensa do Credicard Mastercard Black mandou para a gente essa nota então eu vou passar para vocês a informação do que chegou para a gente aqui na nota da imprensa pela Credicard vocês podem observar, os três primeiros meses do cartão é grátis e a anuidade do cartão é R$ 780,00 em 12 parcelas de R$ 65,00 esta é a regra para ter este cartão Black a renda não é exigida então se você não tiver uma renda de R$ 10.000, R$ 20.000 pode ser que você seja aprovado também benefícios do cartão pontuação 5 pontos por dólar em stream de vídeo e de música 3 pontos por dólar em compras internacionais e 2 pontos por dólar em compras nacionais a isenção da anuidade os três primeiros meses e caso você gaste um valor médio de R$ 6.000,00 por mês a anuidade do cartão sai gratuita então se você comprar R$ 6.000,00 de faturas por mês a anuidade do seu cartão sai de graça fechou R$ 6.000,00 na fatura ela sai de graça para você a anuidade do cartão te dar acesso a sala Viva em Barulhos ao Longekay através da parceria você paga R$ 27,00 por entrada Boingo, Wi-Fi grátis proteção em perda de bagagem Mastercard Concierge seguros, também tem muitos seguros que eu já falei em outros Blacks mantém-se pela Mastercard Black você pode adquirir o acelerador de pontos e pagar 4% a mais no valor da sua fatura descontos em parceiros como Decolar, Netshoes Zatim, Extra, Magazine Luiza Ponto Frio, Pest Shop e por aí vai você também tem um cadastro liberado pelo Mastercard Surpreenda a fatura não vai pelo correio ela é 100% digital pelo aplicativo do celular e em seu e-mail o cartão chega em até 20 dias anuidade pode ser isenta se você gastar um valor gasto médio de R$ 6.000 tem um buscador que ajuda você a escolher as melhores passagens através do aplicativo do Credicard como eu falei, eles tem desconto em parceiros como Decolar 5%, Netshoes até 20%, Zatim a 15%, Extra até 40%, Magazine Luiza até 10%, Ponto Frio até 40%, Fast Shop até 30%, anuidade do cartão titular R$ 780,00, anuidade dos cartões adicionais R$ 390,00, podendo ser zero se tiver gasto médio de R$ 6.000,00 por mês. Aviso de SMS é cobrado um serviço opcional custa R$ 5,50 por mês Segunda via do cartão terá um custo de R$ 9,90 Análise emergencial terá um custo de R$ 15,00 no mês Se você fizer um saque, será cobrado R$ 10,00 por retirada A taxa de juros do saque é de R$ 9,90 ao mês Se você fizer um parcelamento da fatura Também terá um juros de R$ 1,9 até R$ 9,40 ao mês Parcelamento este Será feito pela Credicard Não confundam Quando você fizer compras parceladas Sem juros, é sem juros Se você fizer um parcelamento pela Credicard Então terá esses juros que eu acabei de falar pra vocês Tá certo? E tem outros benefícios que é da Mastercard Black e não da Credicard Como garantia estendida, seguro de viagem, tratado de cheirinho e por aí vai É um belo de um cartão A gente observa aí falar 5 pontos, mas não é bem por aí Quem não utiliza os benefícios de compras pelo aplicativo Não vai ganhar 5 pontos Se você não comprar em sites internacionais ou lojas internacionais Você não vai ganhar 3 pontos E o demais seria você gastar em lojas normais no Brasil Sites e ganhar 2 pontos por dólar gasto Como que eu enxergo isso? Como que eu observo? Então esse cartão Ele é um belo de um cartão Principalmente com descontos em shows, no Credicard Hall Shows, né? Então é um cartão com bons benefícios Principalmente pra quem viaja muito, né? E aí terá esse belo de benefício aí É um cartão inovador, né? É um cartão inovador Designer novo, um cartão black, né? De alta renda Os outros cartões black também Se você comprar em sites internacionais Ou em aplicativos de celular Você não ganha mais pontos por isso Já o Credicard Você pode ter a possibilidade de ganhar 5 pontos por dólar gasto Utilizando essa ferramenta aí No restante, ele é um cartão black como os demais O legal dele é que a anuidade é menor Então se você pegar os black que nós temos aqui Os black chegam aí a R$1.200 Anuidade, né? E esse black R$780 Então dá uma anuidade justa Pelos benefícios que o Mastercard Black dá E acesso às salas VIPs De Guarulhos e também do Lone Key Porém, no Lone Key você vai pagar R$27 Por entrada, né? Porém, né? Tirando esses pontos De 5 e 3 pontos Se você fizer uma comparação Com outros blacks, né? Conforme eu fiz a live Do Credicard Mastercard Black Na quarta-feira Que está aqui no nosso link Do nosso canal Eu falo mais coisas Sobre o cartão Então esse cartão Para quem não tem Não tem um black Ele é um belo de um cartão Não deixa a desejar Nada para ninguém Se você tiver um black desse Você está muito bem servido Muito bem servido E caso você queira entender um pouquinho mais Na live eu fiz alguns comentários Falando sobre esse black Em comparação com outros blacks também Tá? Ao meu ver Vale a pena sim ter este cartão Credicard Mastercard Black Lançamento da Credicard Exclusivo também Aqui no nosso canal Vamos para os abraços Então Hoje quero mandar um abraço Para o pessoal aí Que sempre está nos informando Das matérias O pessoal aí Da imprensa Do Credicard Do Itaú Também nos ajudando bastante Aqui no canal Com as notícias As informações Que vem nos passando Tá? Bom Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus